Boas pessoal, para além da versão em inglês, hoje decidi trazer também uma versão em português dos meus vídeos. Hoje trago o unboxing do mouse DeathHeader Chroma. É um mouse óptico com sensor 4G para gamers. Já existem aí muitos vídeos técnicos sobre este rato, sobre este mouse e eu não vou especificar muito nessa matéria, vou mais dar a minha opinião. Na caixa apenas contém o rato, os autocolantes. As instruções e os papéis da garantia. Ao preço que este rato é, gostaria de ver uma caixa mais elaborada, algo com mais qualidade. Isto é um rato óptico, sensor 4G com 10.000 dpi. Design ergonómico. Laterais em borracha. 5 botões de resposta rápida. Com o software da Razer Synapse. Eliminação personalizável. Ultra Paling com resposta de 1000 Hz. E um cabo revestido. Como podem ver, convém esticá-lo antes de começar a usar, para não criar problemas no cabo. Como podem ver, as minhas mãos não são muito grandes. Mas mesmo assim, neste rato, consigo acarregá-lo bem. No geral, este rato até é muito bom. Eu gostei muito do cordão do rato. Tem uma qualidade melhor que muitos outros ratos no mercado. O sensor também é muito bom. E o software é muito amigável do usuário. Mas nem tudo é do meu agrado. Acho que existe um bocado de má construção no rato. Os materiais, sente-se que não são dos melhores que existem no mercado. Os botões, também são um bocado duros. E verifica-se também no scroll, que não tem muita qualidade. Tem um bocado de folga. O que demonstra a má qualidade de construção. E dos materiais também. No geral, acho que o rato é salvo pela qualidade do sensor e do seu software. É muito agradável e muito fácil de se adaptar. Obrigado, subscrevam-se e se gostaram, façam um like. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho